Música Oi! Cara de boi! Sim, eu vou começar essa parte gravada porque é uma maquiagem um pouco mais difícil, um desafio blá 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 E se eu ficar aqui falando pra vocês, eu não vou conseguir fazer a maquiagem direito Antes de tudo, já dá o seu like aqui embaixo, que é importante que meus vídeos serem recomendados pra você Comenta outro tipo de desafios com maquiagem que vocês querem que eu faça, ou com unha, ou na vida, ou etc Qualquer coisa que eu tô lendo lá e vamos começar Primeiro eu passei o primer e fui usando esse meu pincel aí, 03 Depois eu passei a base, bastante base, e fui fazendo com rolinho O que não deu nada certo porque o rolinho ele não ia espalhando direito, pelo contrário Ele absorve muito a maquiagem e ele ia tirando tudo, gente Eu fui passar muitas e muitas e muitas camadas de base pra ficar uma cobertura ok Pronto, eu resolvi falar, isso mesmo, gente Eu não ia falar nesse vídeo, ia ser só gravado como eu disse pra vocês Porque senão a maquiagem ia sair cagada, mas já percebi que ela vai sair cagada mesmo E pra ser assim, tô usando um negócio aqui agora, né Eu tenho uma opinião sobre ele Eu estou sentindo ele na minha pele agora Eu estou entendendo E aí se eu deixar pra falar depois, eu vou esquecer Não vai ser tão a mesma coisa, entendeu? Então vamos lá Deixa eu ver, a minha base tá média, entendeu? Porque eu tô usando esse negócio aqui e ele tá meio que removendo a base Porque ele rola e aí ele tira, ó Daí a base fica impressa aqui, ó Não, tô desperdiçando muita base com isso aqui, gente Vou passar um pouco com o pincel pra ver se fica melhorzinho Esse pincel aqui Meninas, esse pincel aqui é o 50 Made in China Não, Made in PRC O que é PRC, cara? Pernambuco, Roraima e Criciúma Nossa, outra vida do que passar com aquele rolo muito melhor Claro, ele também não é aquela do Brastemp, mas nossa, olha Ele fica as marquinhas do pincel Isso é meio, meio, meio ruim Ah, bater, bater foi melhor Um pouco Vamos pro corretivo, né? Vai pro corretivo dar uma solucionada Vou usar essa palhetinha aqui, ó Da NYX E eu vou usar esse pincel aqui Ele é número 15 Caso vocês queiram comprar, eu vou fazer a maquiagem de vocês em casa, né? Tá aí, tá aí, pera aí Caraca, ele pinica Ele é duro E ele tá Tirando a minha maquiagem Ah! Pera aí, vamos com calma Delicadeza Ditor, coloca o som de passarinho aí, por favor Pra gente fazer com calma Piorou? Vamos falar da vida um pouco? Então, esse é o objetivo do canal desse ano Colocar mais vídeos de maquiagem aqui pra vocês Eu fui fazendo outras coisas que eu gostava de fazer E aí, quando eu vim tato na casa de maquiagem Porque, assim, era um vídeo que não dava tão boa Só que esse ano eu tomei com essa vibe de voltar às origens, sabe? Tipo, eu acho que ano passado eu fiquei muito focada Eu não me arrependo, assim, mas muito focada em mostrar um conteúdo bacana Ensinar vocês muitas coisas pra que vocês conseguissem reproduzir em casa É claro que isso não vai morrer que eu continuo fazendo isso Vou continuar fazendo isso que eu tô sempre Só que eu tava focada só nisso E esse ano eu quero me aproximar de vocês mais ainda, sabe? Eu quero ter uma intimidade melhor Eu quero saber o que vocês estão querendo Eu quero saber o que vocês estão sentindo Eu quero que vocês saibam um pouquinho de quem eu sou também Além das câmeras, sabe? Tipo, quem é quem, o que é quem é E que a gente tenha essa intimidade louca, assim, sabe? Forte Mais forte do que ela já é Não é verdade? Porque a gente tá fazendo uma conversa aqui Porque a gente é amiga, né? Então, ano passado eu sempre quis que os vídeos ficassem, tipo, todos perfetinhos Todos certinhos, todos bonitinhos Esse ano, sei lá, eu acho que não é bem a vibe que eu quero passar O vídeo não precisa estar tão visualmente impecável Ele pode estar mostrando uma cena que às vezes a gente cai A gente se quebra, a gente dá risada, a gente faz uma piada E o cenário tá tudo horroroso E eu não filmava isso Porque eu falava assim, não, vai ficar feio o vídeo Agora não, agora eu vou mostrar a realidade A realidade das cruzes vão ver a verdade nesse canal Eu quero ter uma vibe mais diferente dos outros canais de maquiagem Não quero que vocês façam coisa de falar Hoje nós vamos aprender maquiagem para debutante Hoje nós vamos aprender a maquiagem para ir para a escola Hoje eu fiz isso muito, assim Agora tá na hora de variar, assim Eu tô aqui com o pincel chanfradíssimo aqui, ó E assim, desde que eu nasci Desde que eu aprendi a falar, andar, fazer as coisas Olha, eu gostei, cara Foi mais rápido que a gente fazia assim Eu sempre fui muito zoeiro Eu gosto de fazer arte, eu gosto de inventar a moda Meus pais não tinham paciência nenhuma comigo Eles queriam me botar num quarto lá e falar Para de aprontar, menino! E eu sempre gostei dessas coisas meio, tipo, invenção, assim Meio, tipo, ah, vamos fazer diferente, vamos ver Então, essa coisinha, tipo assim Encher uma piscina de maisena Que eu fiz esse ano Foi o que me deu muito prazer Acredito, foi tipo, o melhor vídeo da minha vida, assim Segundo foi a estrada do Bob Gigante Porque é vídeo, assim, que eu mostro um pouco do meu dia a dia Que eu me divirto fazendo Que eu dou risada E que eu falo, nossa, caraca, você tropeou a história, hein? Eu falei, gente, eu converso, o negócio já é difícil Aí eu fico conversando Ai, eu não consigo me confiar na maquiagem E isso é tudo calhado Se eu estivesse quietinha Tá, então vamos voltar a ficar quieta, né? Eu continuo conversando com vocês aí, por favor Então tá, eu disse que eu tinha razão Tinha razão, eu não tava conseguindo fazer a maquiagem Vou fazer minha sobrancelha ali, ó Com o pincel Ele é chufrado, ele é legal O legal é que você faz a sobrancelha mais rápido Só que ele é muito grande Eu achei ele ótimo pra fazer o corretivo em volta da sobrancelha Sério, eu vou usar ele pra vida Porque, olha Só pra curva mesmo, que é péssimo E fui espalhando ali o corretivo pelo meu olho Peguei esse pincelzinho aí também Que ele é, tipo, bem padrão Daqueles que a gente conhece E fui fazendo aquela parte do esfumado e do côncavo O mais legal é que eu pegava a sombra e colocava no olho E a hora que eu via, o olho inteiro tava coberto, né? Aí eu falei assim, cara, o que eu vou fazer, né? Vou chorar? Não, vamos unir o último agradável Vamos fazer o olho um pouco mais marcado Um pouco mais de sombra Porque geralmente eu costumo passar ele só na área do côncavo E fazer uma coisinha mais leve Peguei esse outro pincelzinho aqui Que, ó, maravilhoso, hein? Que é de pintar também Ele tem umas cerdas bem macias Eu fiquei chocada Pra vocês verem que às vezes Se você ir no material de construção Você consegue achar uns pincéis bons aí pra maquiagem Consegui fazer um ótimo esfumado Fiquei em love E também eu fui fazendo esfumado lá na parte interna do olho Isso foi o diferencial da minha maquiagem aí Eu deixei o meinho ali, ó, sem fazer E peguei esse iluminador de Eudora Que é top, hein, gente? Maravilhoso E fui fazendo o centro ali Pra deixar a parte do meio bem iluminada Quando eu terminei minha sombra Eu fui pro delineador O delineador, ele já vem com um pincel dentro Mas eu pensei assim, tipo Né, tem o que dificultar Então eu peguei esse pincelzinho Bem pequenininho de detalhes Assim, ó Que eu achei na loja de material de construção também, gente Olha só E eu achei ele bem bom, assim De passar Só que ele é gigante de comprido Então ele fica roscando no meu braço Depois disso eu peguei aquele mesmo pincel que eu fiz o meu coitivo E fui fazendo a parte do esfumado E eu achei que foi até bom Tipo assim, ele fica mais marcado Assim, você tem que já começar esfumando e chacoalhando Porque senão ele fica aquele quadrado do pincel, né? Mas deu certo Com o mesmo que eu fiz também a parte do olho Eu fiz o nariz Que também deu certo Fiz embaixo do olho E estamos indo super bem, né? O pózinho pra gente falar com pele de neném O blush eu fiz com o mesmo que eu fiz o bronzer Também tive que, ó Se você deixar ele fica marcado Então você tem que ir bem de leve E usei o mesmo pro iluminador Porque também, né? Não é igual pra você de maquiagem A gente tem um pra cada coisa A gente teve que fazer gambiarra E o mesmo pincel serviu pra fazer tudo, né? Pra fazer a boca Eu confesso pra vocês Que foi a parte mais difícil de todas Porque o pincel, ele não dava precisão nenhuma E eu não conseguia fazer o contorno bonitinho E eu fiquei tipo, meu Deus E vai ser assim mesmo, né? Não consegui fazer o quê? Paciência Colei os cílios postiços ali com alicate Porque a gente não gosta de roubar E a máscara de cílios Eu também peguei um pincelzinho De material de construção menorzinho E fui passando ali O que foi bem, tipo, nada a ver Só pra limpar a sombra mesmo Porque de máscara de cílios não serviu muito A parte de baixo até que ficou ok Mas ficou muito discreto mesmo E foi assim que ficou a maquiagem Ficou bem básica Bem leve E eu duvido que alguém vai dizer Que eu fiz só com pincel de material de construção É isso, gostei Mande mais desafios aí Que eu vou fazer mais, hein? Um beijo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON